Mais de 3 mil profissionais se inscreveram na segunda etapa do Mais Médicos. Eles vão trabalhar em mais de 500 cidades e 25 distritos indígenas. Mais de 90% dos médicos cubanos vão atuar nas regiões Norte e Nordeste. E veja também, Presidenta Dilma chega à Rússia para a reunião do G20. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 200 cidades vão receber recursos suplementares para aplicar em creches que atendem crianças inscritas no Bolsa Família. Pequenos produtores de peixes recebem apoio para a construção de tanques e assim aumentar a produção de pescado. Os preparativos para o 7 de setembro. Alunos de escolas públicas de Brasília ajustam os últimos detalhes para o desfile no sábado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 91% dos médicos cubanos que estão no Brasil vão trabalhar em cidades do Norte e do Nordeste. Os profissionais começam a atender nas unidades básicas de saúde no dia 16 de setembro. E por enquanto estão tendo aulas sobre legislação, funcionamento do Sistema Único de Saúde e também língua portuguesa. Os 400 profissionais cubanos vieram ao país por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E vão atender a população de municípios que não foram escolhidos por nenhum profissional durante o período de inscrições do programa Mais Médicos. Rodolfo é um dos profissionais do primeiro grupo de médicos cubanos que chegou ao Brasil após o acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, para o programa Mais Médicos. Ele tem 50 anos de idade, dos quais 26 exercendo a medicina. É mestre, professor em saúde da família e já trabalhou no Brasil e na África. Melhorar as acessibilidades nos serviços de saúde vai ser a coisa mais importante para dar às pessoas a possibilidade de aceder aos serviços de saúde e ter um médico que comparte a maioria do tempo com eles. O perfil do médico corresponde ao da maioria dos profissionais cubanos selecionados pelo programa. 84% deles têm mais de 16 anos de experiência em medicina. Todos têm especialização em medicina da família. E 42% já trabalharam em pelo menos dois países, dentre os mais de 50 com que Cuba estabeleceu acordos deste tipo. Municípios carentes do norte e do nordeste do Brasil serão os maiores beneficiados pelo trabalho de profissionais como o Rodolfo. 91% dos médicos cubanos selecionados pelo programa vão trabalhar nesses locais. A primeira prioridade foi exatamente os municípios com maior concentração de pobreza. São aqueles 701 municípios que nenhum médico quis ir. Nós pegamos os municípios com maior concentração de pobreza na região norte e nordeste do país que passam a receber médicos exatamente por essa cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez, com o Ministério da Saúde de Cuba e com a Organização Pan-Americana de Saúde. E nesta terça-feira foi anunciado o balanço da segunda rodada de inscrições do programa Mais Médicos. São 3.016 médicos inscritos. 1.414 são médicos brasileiros. 1.602 são profissionais formados no exterior. E destes, 951 já concluíram o cadastro para trabalhar no Brasil. Os médicos participantes têm até a meia-noite desta quarta-feira, dia 4, para indicar os municípios onde pretendem trabalhar. Ao fim das escolhas, o Ministério vai confrontar as opções dos médicos com a demanda dos municípios. A prioridade vai ser para os médicos brasileiros. É o primeiro mês de chegada dos profissionais médicos, seja os brasileiros ou médicos com registro profissional fora do Brasil. O grande esforço do Ministério da Saúde é a gente garantir o cumprimento da demanda dos municípios prioritários de todos os profissionais médicos pedidos. E para isso, o Ministério da Saúde vai fazer tudo o que for possível e tudo o que estiver dentro da lei. Seja estimular médicos brasileiros, continuar atraindo médicos de outros países ou cooperações com a Organização Pan-Americana de Saúde, como nós fizemos com os médicos cubanos. A presidenta Dilma Rousseff já está em São Petersburgo, na Rússia, para participar da reunião de cúpula do G20, grupo de países que reúne as maiores economias mundiais. A presidenta Dilma Rousseff chegou à cidade de São Petersburgo, na Rússia, às 8h30 da noite, no horário local, 7h a mais que o horário de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quinta e sexta-feira da oitava cúpula do G20, grupo que reúne os 20 países com as maiores economias do mundo. Acompanham a presidenta nesta viagem os ministros da Fazenda, Guido Mântega, e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. De acordo com o site oficial do evento, os líderes vão discutir, entre outros assuntos, estabilidade financeira, economia global, geração de empregos de qualidade, combate ao desemprego, além de investimentos e reformas estruturais. A Rússia vai permanecer na presidência do G20 até o próximo ano, quando vai repassar o comando para a Austrália. A cidade já está preparada para receber os chefes de Estado, jornalistas, empresários e sindicalistas, que vão participar das atividades nos dois dias. São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, e a quarta maior da Europa, com cerca de 5 milhões de habitantes. Produtores que sofrem perdas com a seca no Nordeste já podem contar com mais 300 milhões de reais em linhas de crédito. Com essa quantia, subiu para 3 bilhões e 450 milhões de reais o total de recursos para moradores das áreas da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. O recurso faz parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e é operado pelo Banco do Nordeste. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração Nacional. No próximo dia 20 de outubro, o programa Bolsa Família completa 10 anos. De lá para cá, quase 14 milhões de brasileiros já foram atendidos pelo programa. E para divulgar as ações do Bolsa Família, foi lançado um site nesta terça-feira. Os internautas poderão acessar informações sobre a programação de eventos comemorativos, além de notícias, vídeos, gráficos e uma linha do tempo com os fatos que marcaram os 10 anos do programa. Na página bolsafamília10anos.mds.gov.br, também tem a programação de um ciclo de debates presenciais, que contam com a participação de representantes do Ministério, de universidades, institutos de pesquisa, da mídia e dos governos locais. Além disso, é possível acessar histórias do povo brasileiro, com personagens reais do programa, que mostra a mudança na vida dessas pessoas. Cerca de 200 creches em todo o país vão receber recursos extras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor do repasse foi definido com base nas informações do Censo Escolar do ano passado a respeito do número de crianças do Bolsa Família atendidas nas creches públicas ou conveniadas. A creche, inaugurada no início do ano, foi construída com recursos do governo federal num bairro pobre de Planaltina, cidade goiana, a mais ou menos 60 quilômetros de Brasília. Aqui, enquanto os pais estão trabalhando, 116 crianças brincam, têm atividades educativas e recebem assistência. Muito importante para as famílias que moram aqui. Por quê? Porque as crianças, todos trabalham, os pais, e não tinham que deixar as crianças, e hoje até a creche, né? Para deixar as crianças, para eles trabalhar. Planaltina tem cinco creches públicas que atendem, juntas, 1.200 crianças. Metade delas, aproximadamente, está inscrita no programa Bolsa Família. Com isso, a cidade se credencia para receber do Ministério da Educação recursos suplementares, que podem ser usados na manutenção das instituições. O município recebe esse recurso numa conta do Banco do Brasil e pode aplicar em toda a rede de educação infantil do município. Nosso objetivo é melhorar o atendimento para todas as crianças. Começam a receber o dinheiro esta semana 200 municípios de 11 estados que, no censo escolar do ano passado, informaram o número de crianças do Bolsa Família matriculadas em creches públicas ou conveniadas. Em todo o Brasil, existem 10 milhões de crianças com menos de 4 anos matriculadas em creches. Destas, só uma de cada 10 faz parte do grupo que é atendido pelo programa Bolsa Família. Com os recursos extraordinários, o governo federal quer incentivar a abertura de vagas e, assim, aumentar as chances de ingresso na educação infantil para meninos e meninas de baixa renda. No ano passado, foram destinados 136 milhões de reais. Para este ano, a meta é investir 448 milhões para atender 500 mil crianças. Em Planaltina, como as creches são novas, só este ano as informações vão ser repassadas para o censo. Dessa forma, os recursos suplementares devem chegar na próxima remessa e já tem destinação definida. A destinação maior que a gente está visando é a melhoria salarial daquele profissional que atende as crianças. Mobiliar a casa própria, um sonho de muitos brasileiros que está se tornando realidade com o cartão Minha Casa Melhor. Já foram financiados mais de um bilhão de reais para a compra de móveis e eletrodomésticos de famílias que participam do Minha Casa Minha Vida. Você acompanha na reportagem de Leandro Alarcon como o Minha Casa Melhor mudou o dia a dia de pessoas como Dona Maria de Fátima. Há dois anos, a auxiliar de limpeza Maria de Fátima conseguiu comprar a casa própria graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Foi a realização de um sonho. Eu morava de favor, quando não era de aluguel, na casa da minha mãe, e aguentava muita humilhação, né? Um sonho realizado. Mas depois ela descobriu um outro desafio, mobiliar o imóvel. É tudo muito caro, né? E para quem ganha o salário e tem que sustentar a casa, você tem que se virar, né? Então você tem que comprar as coisas da forma que dá, para não faltar. Foi por isso que Maria de Fátima se inscreveu no programa Minha Casa Melhor, lançado em junho deste ano pelo governo federal. A Maria de Fátima recebeu esse cartão aqui, que dá direito ao financiamento em até 5 mil reais de móveis e eletrodomésticos. Só participa do programa quem faz parte do Minha Casa Minha Vida. Em pouco mais de 3 meses de existência, o Minha Casa Melhor já garantiu o financiamento de 1 bilhão de reais para que pessoas como ela possam deixar a casa ainda mais confortável. Com o cartão em mãos, ela comprou cama, armário, computador e geladeira. E esses são apenas alguns dos móveis e eletrodomésticos que fazem parte do programa. A lista completa inclui guarda-roupa de até 380 reais, cama de casal de até 370 reais, cama de solteiro de até 320 reais, mesa com cadeiras de até 300 reais, sofá no valor máximo de 375 reais, refrigerador de até 1.090 reais, fogão de até 599 reais, lavadora de roupas automática de até 850 reais, TV digital de até 1.400 reais e notebook ou computador com acesso à internet de até 1.150 reais. Agora, a Maria faz questão de deixar bem claro, não é nada dado, ela comprou tudo, só teve facilidade na forma de pagamento dos produtos. E como tudo que a gente compra, ela faz questão de cuidar. Agora é aproveitar e cuidar, né? Porque se não cuidar, acaba. Quem paga sabe o valor. Quem paga sabe o valor, é verdade. Para solicitar o cartão do Minha Casa Melhor, basta telefonar no 0800 726 8068. Na internet estão todas as informações sobre o programa. O endereço é minhacasamelhor.com.br. A Comissão da Verdade analisa dados inéditos sobre a repressão aos trabalhadores e representantes sindicais durante a ditadura no Brasil. O grupo teve acesso a documentos inéditos do período da ditadura nos arquivos do Ministério do Trabalho, em Brasília, e também do extinto Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, em São Paulo. O material fala sobre violações aos direitos trabalhistas, como caçações de dirigentes sindicais, intervenções por motivos políticos e repressão a greves. Nós estamos esperando reconstituir, constituir a partir desse levantamento, um grande painel sobre a repressão ao movimento sindical e aos trabalhadores em geral. O grupo também teve acesso a toda a base de dados da Comissão de Anistia dos Trabalhadores do Ministério do Trabalho. A meta é catalogar os documentos e levá-los ao Arquivo Nacional. Depois da digitalização, da identificação sumária e da descontaminação, os arquivos podem ser transferidos para o Arquivo Nacional, onde eles vão ser devidamente tratados. O grupo de trabalho definiu ainda uma série de audiências e atos de sensibilização que devem acontecer ainda neste ano em vários locais do país. A ideia é que as investigações ajudem a montar o quebra-cabeça desse período da história brasileira. Essas descobertas são utilíssimas, mas certamente pesquisadores, historiadores que já nos acompanham e que nos sucederão vão poder trabalhar esse material com mais tempo e podendo tirar dele uma riqueza maior do que nós poderemos fazer. Os preparativos para o desfile do 7 de setembro na capital federal já começaram. A estrutura para o desfile já está sendo montada na esplanada dos ministérios. São 24 mil lugares nas arquibancadas, tablados especiais e tribunas, sistema de sonorização e telões, banheiros químicos e outros equipamentos de apoio. O desfile do 7 de setembro começa às 9 horas da manhã com a apresentação de cerca de 1.800 militares das Forças Armadas, além de carros de combate e aviões. A NBR vai transmitir tudo ao vivo. E os estudantes de escolas públicas de Brasília já estão marcando os passos e finalizando o enredo para fazer bonito no desfile de 7 de setembro. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o ensaio. Bandeiras, instrumentos e coreografia. Tudo pronto para o dia da independência. Ao todo, mil crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares vão participar da festa. Vai ser um dia para reunir os amigos do colégio e pensar sobre o que significa ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileira porque é uma forma de... porque o povo brasileiro é muito acolhedor, um povo muito... não tem como explicar porque tem muitas qualidades do povo brasileiro. O Brasil é um país que une as pessoas, é um país que... deixa eu ver... que nos recebe, que nos acolhe. É um país bem legal. O desfile vai durar 15 minutos e o desafio é sincronizar toda essa turma para fazer um espetáculo bem bonito no dia 7 de setembro. No começo, foi difícil acertar o passo. Mas logo o grupo pegou o jeito. A coreografia está tranquila, só que ainda tem umas partes que a galera ainda está pegando, né? É muito nervosismo. A gente tem que fazer de tudo para não errar, bem se esforçar muito, porque também é na frente do país inteiro, em rede nacional, mas a gente vai se esforçar. Neste ano, a música tema do desfile é a Aquarela do Brasil. A canção de Ari Barroso vai simbolizar a variedade das nossas riquezas culturais e naturais. A gente está buscando mesmo levar um foco, passar uma mensagem que a música passa, não só tocar por tocar, mas sim levar uma mensagem, que é isso que a gente tenta fazer com a música. Entre os dias 11 e 19 de outubro, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, vai receber os Jogos dos Povos Indígenas. E os estudantes e profissionais que queiram ajudar no evento como voluntários, podem fazer a inscrição até o dia 9 de setembro, no site do Ministério do Esporte. Será o maior evento esportivo da cultura tradicional indígena do país. Estão sendo esperados 1.600 etnias nacionais e também representações internacionais. Para aumentar a produção de pescado nos municípios brasileiros, as prefeituras vão receber kits com máquinas para a escavação de tanques. A iniciativa vai fortalecer a aquicultura familiar. Cada tanque, como este, tem em média 6 mil peixes. A produção é de tilápia, que é vendida depois em feiras do Distrito Federal. Os filhotes de peixes, os avelinos, são criados e engordados nos chamados viveiros escavados. Pela técnica, como o próprio nome diz, os tanques são escavados no solo e servem como criadouros para o pescado. Igor, que é agricultor familiar, há seis anos trabalha com a produção de peixes. Estou trabalhando agora com sete tanques, todos com produção de tilápia. E eu estou trabalhando com a média de duas toneladas, duas toneladas e meia por mês. Os viveiros escavados têm em média até 5 mil metros quadrados. Aqui nessa propriedade são sete tanques. E a produção de tilápia não compromete as outras atividades, até auxilia na plantação do milho. A quantidade de nutrientes que tem dentro da água, você consegue fazer uma redução boa no custo de adubação do milho. O produtor teve apoio da EMATER para a execução do projeto da construção dos tanques. Financiamento de 20% do valor total pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o Ministério da Pesca e Aquicultura quer ajudar as prefeituras a impulsionar a construção de tanques como este. 1.331 municípios e 22 consórcios intermunicipais vão receber kits com máquinas para a escavação de tanques. As prefeituras vão ser as responsáveis em cadastrar os produtores e fazer a entrega das máquinas, que não vão ser doadas, mas cedidas para o uso. O investimento é de 900 milhões de reais e 1.700 famílias devem ser beneficiadas a cada ano. Nós assinamos um termo de sessão junto à prefeitura e nós acompanhamos o uso, que é restrito em aquicultura, tanto a escavação de viveiros como manutenção e acompanhamos também a produção que é gerada através desse programa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!